Olá, pessoal. Boa noite. Bem, hoje damos início ao nosso seminário integrado e gostaria de começar agradecendo a todas e a todos aqui presentes, em especial a Marta Moreira, nossa conferencista de hoje, e convido para fazer a abertura oficial do evento o professor Mário Lúcio Pereira Júnior, chefe do departamento do curso de arquitetura e urbanismo da PUC Minas e coordenador do curso da Praça da Liberdade. Seja bem-vinda, Marta, Mário e todos aí presentes. Boa noite a todas e todos. O departamento de arquitetura e urbanismo da PUC Minas promove de hoje até o dia 15 de outubro a nossa série de conferências virtuais de forma integrada entre as unidades do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade. Neste semestre, a temática central é Visões de Futuro, Arquitetura na América Latina. A programação conta com sete conferências ministradas por mulheres do nosso continente e tem como objetivo fomentar a discussão dos princípios que norteiam o ensino da arquitetura e urbanismo na universidade, por meio de práticas contemporâneas que lidam com as complexidades do nosso campo disciplinar. O evento é aberto ao público e a comunidade acadêmica. Devido ao cenário de isolamento social, em função da pandemia do Covid-19, as conferências serão realizadas em formato virtual, resguardando a saúde de estudantes, professores, funcionários e convidados. Para a conferência de abertura, hoje, temos o prazer em receber a arquiteta e urbanista Marta Moreira. Marta é arquiteta graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, em 1987. Professora de projeto da Escola da Cidade desde 2001. integrante da presidência da associação desde 2019. Sócia fundadora do MMBB Arquitetos desde 1990. Colaboração com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha de 1995 a 2021. O tema da conferência irá abordar o trabalho desenvolvido no escritório MMBB Arquitetos. Agradeço novamente a participação da arquiteta e professora Marta. Nosso muito obrigado. Obrigado também pela presença. E passo a palavra para ela. Uma boa apresentação para todas e para todos. Obrigada, Mário. Obrigada, Hugo. É um grande prazer. Queria agradecer à PUC Minas pelo convite. E dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E, bom, vamos então conversar sobre esse tema. Eu vou compartilhar a tela. Todos estão vendo a tela? Sim. Quando eu recebi o convite da PUC Minas, eu queria abrir essa conversa falando sobre uma das características da nossa produção da arquitetura, que eu acho que é muito instigante, porque é um trabalho coletivo, uma produção coletiva. Então, essa imagem, a imagem do nosso escritório MMBB, desculpa, durante, logicamente, a pandemia, com a gente trabalhando remotamente, essas equipes são equipes que não são só formadas por arquitetos, em geral são equipes multidisciplinares, então, tem os engenheiros, tem os antropólogos, tem os geógrafos, e são equipes que abrangem muitas áreas do conhecimento. Isso também é uma coisa muito instigante, eu acho, na nossa produção. E vocês vão ver também que, conforme eu for mostrando o trabalho, que é uma produção do MMBB, desse escritório que eu faço parte, também com as eventuais associações de outros arquitetos. Isso também é uma prática muito comum para nós, ao longo da nossa história, seja com a colaboração com o Paulo Mendes e da Tocha, ou seja, associações com outros amigos, com outros arquitetos. Essa imagem que aparece na tela agora é uma imagem tirada, é uma foto tirada da janela do Edifício Copano, centro de São Paulo. Então, essa é uma outra questão que eu queria dizer, que a gente trabalha numa metrópole de mais de 20 milhões de habitantes, com essa densidade de construção. A gente está falando sobre esse tempo de pandemia, todos nós isolados. No entanto, eu escolhi falar hoje para vocês sobre uma questão que eu acho que envolve, é muito importante na nossa reflexão sobre arquitetura e sobre a cidade, que são esses lugares de compartilhamento, justamente os lugares de compartilhamento. Seja a rua, que é o lugar primordial desse compartilhamento, a rua pertence a todos nós, e, portanto, é o lugar público, é o lugar de responsabilidade de todos, é o lugar de direito de todos, é o lugar onde a gente acha, de forma mais interessante, a diversidade. Essa imagem, por exemplo, é o Vale do Anhangabaú, no dia 7 de setembro último passado, uma manifestação a favor do impeachment do Bolsonaro, e que é esse lugar da cidade, onde a gente tem essa condição... Opa, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Desculpa, eu ouvi o som. E é bonito, também queria mencionar que nessa imagem aparece um lindo projeto do Brasil Arquitetura, que é à direita, que é a Praça das Artes, que é um outro lugar, não está aqui na minha relação de exemplos que vou mostrar, mas que é um outro lugar muito aberto a essa oportunidade de compartilhamento. O Paulo Reino da Rocha costumava dizer que a arquitetura deve amparar a imprevisibilidade da vida. Então, acho que essa frase, ela abrange de forma muito abrangente o que seria essa imprevisibilidade, ou seja, amparar todas as oportunidades que nos é apresentada, que a vida nos apresenta. Essa é uma outra imagem do Vale do Anhangabaú, agora com um evento que não é um evento político, mas é um evento cultural. Ou Avenida Paulista, também, na Parada do Orgulho LGBT. Então, de novo, esse lugar onde a gente pode se manifestar, pode existir, digamos assim. E aí, também falar desses edifícios, que reproduzem essa condição, que são edifícios que criam oportunidades para que isso possa acontecer. O MASC, da Lina Bobardi, na Avenida Paulista, acho que é um exemplo notável dessa condição, que se oferece para essa oportunidade. Então, nesse caso, é um show e é muito lindo, as manifestações políticas também na Paulista sempre ocupam esse bom livro do MASC. Então, é muito bonito pensar que são edifícios que se oferecem para isso. Eu gostaria de mencionar, inclusive, que, se vocês quiserem pesquisar, agora está tendo na Bienal de Veneza uma exposição que se chama Apex for All, que é uma exposição do curador Daniel Tadim Smith, e que justamente fala sobre esses edifícios brasileiros que são essas infraestruturas, que têm essa oportunidade, que não têm esse limite entre o que é fora e o que é dentro, que oferecem essa oportunidade para esses acontecimentos se passarem, poderem acontecer. E aí, também, falando, essa é uma imagem do Parque de Irapuera, do Oscar de Maia, que também é outro exemplo que eu acho muito potente dessa questão, porque tem a Marquise, que interliga esse conjunto de edifícios. E a Marquise, e aí falar também de um outro professor que a gente teve na escola, na FAO, que é o Flávio Mota, que falava sobre os espaços que não têm nome no programa. Então, são esses espaços que não vêm listados no programa de necessidade e que, no fundo, acabam virando o coração daquele projeto. São espaços que se oferecem de novo para essas oportunidades de encontro e de acontecimentos. A Marquise de Irapuera acho que é o exemplo maior disso, porque a Marquise é uma sombra, um piso regular, e ela acaba sendo um lugar de uma potência enorme, de possibilidades para as pessoas se apropriarem desse lugar das mais diversas formas. Bom, o primeiro projeto que eu queria mostrar para vocês, que é um projeto feito no MMDB, é a urbanização do Correio do Antônio. Essa imagem é uma imagem da favela de Paraisópolis, em São Paulo. É uma das maiores comunidades em São Paulo, num terreno absolutamente irregular, implantado. É uma comunidade muito consistente, inclusive, durante a pandemia, se organizaram de forma exemplar para enfrentar as dificuldades que a pandemia apresentava. Então, é uma comunidade forte, muito articulada, e está implantada nessa topografia muito acidentada. A gente pode ver nessa imagem a topografia do Correio do Antônio, que é essa organização que eu vou falar a respeito. E foi essa ocupação, ela veio de um roteamento da década de 40, do século passado, muito regular, numa topografia completamente acidentada. Ou seja, quem planejou esse roteamento acho que nunca foi ao lugar. E, gradativamente, uma ocupação muito densa desse roteamento que nunca vingou, digamos assim, que era um desastre total. Essa retícula tão regular, uma lançada naquela topografia completamente acidentada. E aí a gente tem essa grande ocupação, e nessa imagem aérea, a gente pode muito claramente ver o percurso do Correio do Antônio que cruza na diagonal, também esse reticulado desse parcelamento, desse território. E o Correio do Antônio é uma questão que envolve dois problemas, digamos assim, que eu acho que são muito estratégicos nessa nossa profissão e nessa conversa que a gente está tendo aqui. Um é a forma como a gente encara as infraestruturas. Então, a infraestrutura, a questão hidráulica, a questão das enchentes, como é que a gente lida com isso? E não é só do ponto de vista da solução escrita do problema da infraestrutura, do problema que se coloca do ponto de vista certo, mas é também oportunidade para a gente criar ou desenhar urbanidade, para desenhar lugares. Então, no Correio do Antônio, é a primeira questão que a gente enfrenta, como lidar com essa questão hidráulica e como solucionar isso de uma forma que não seja simplesmente a resolução desse problema, mas a oportunidade do desenho de uma situação urbana feliz. Hoje, o Correio do Antônio, ele cruza esse território dessa maneira que a gente está vendo nessa foto ou ainda assim. Então, é um grande problema porque a área é densamente ocupada. Quando a gente tem as chuvas de verão que a gente conhece, as nossas chuvas de verão, isso tudo carrega as casas que estão construídas sobre o Correio, então, é um problema que tem que ser enfrentado. O Correio, por exemplo, nessa situação, está atrás desse tapão nessa condição. Então, é essa situação que a gente encontra dessa ocupação. Essa imagem é muito bonita, eu acho, para a gente perceber uma coisa que, numa área densamente ocupada, de uma densidade de ocupação absoluta, a gente tem alguns vazios. Esses vazios que estão ressaltados aqui em laranja, que são justamente os campos de futebol. Então, imaginar que a casa é uma grande urgência construir a casa. Então, todos os espaços disponíveis estão ocupados pelas casas. Porém, esses vazios do campo de futebol permanecem desocupados porque eles são reconhecidamente um grande valor para a comunidade. Então, todo mundo toma conta de que isso não seja um vazio a ser ocupado, mas sim um vazio a ser mantido porque é um grande valor para todos. No caso do Antônico, também surge essa questão. Como é que a gente faz o necessário afastamento desse córrego sem, no entanto, em seguida ser novamente reocupado? Então, a gente tem algumas estratégias e aí a questão de espaço compartilhado, transformar esse lugar num espaço que seja reconhecidamente compartilhado por todos e reconhecidamente um valor. É só assim que a gente vai ter condição de garantir a manutenção desse lugar. Então, algumas decisões. O carro não, ao longo dessa área do Antônico, a bicicleta com a mobilidade é um valor, o fato de você ter essa área ao longo do córrego é a área mais plana nesse território tão acidentado, o vale, da mesma forma caminhar e o valor simbólico que isso possa ser. Então, primeiro, estabelecemos uma faixa não edificável, uma faixa mínima não edificável de proteção ao córrego, uma vez que as remolições ou as remoções deveriam ser as menores possíveis, são as casas, as pessoas, a quantidade de remoções suficiente para a gente garantir essa faixa e aí é uma coisa curiosa também porque nesse raciocínio a gente imagina que essas remoções, as casas são tão intrincadas entre si, as construções são umas apoiadas nas outras, que é um território que a gente faz uma previsão, mas esse limite é um limite que a gente vai descobrindo ao longo do processo, não é um projeto que tem um terreno totalmente delimitado, digamos assim. E a gente considerou que seria importante fazer um trecho de uma remoção um pouco maior para o cruzamento do Antônico com o principal eixo comercial para a gente poder abrir um vazio e criar uma situação de praça nessa área tão lentamente ocupada. Então, a gente tem esse vazio como resultado dessa operação e o corre do Antônico passando. Bom, a estratégia única era o que eu estava dizendo, criar um valor inquestionável e um bom caminho para o transporte. A gente tem muito perto de Paraisópolis um transporte de alta capacidade da cidade. Então, a gente vê a mancha onde está implantada essa área que eu já mostrei que está muito próximo dessas linhas de metrô da cidade. Porém, o que acontece é que com essa topografia a distância é enorme porque você sobe e desce muitas vezes. Só que o Antônico é um caminho possível porque, de novo, ele é o caminho mais plano que tem aí dentro desse território nessas topografias tão acidentadas. Então, isso já é um valor. Você conseguir criar um caminho plano de ligação com esse sistema de alta capacidade da cidade é um primeiro valor. Depois, considerando as ciclovias já instaladas e as previstas para a cidade de São Paulo, a gente também avaliou que essa ligação de bicicleta com o sistema de ciclovias da cidade seria desejada. De novo, a gente trever uma ciclovia proposta que pega todo o alinhamento do escorvo do Antônico e vai interligar tanto o sistema de ciclovias como o sistema de alta capacidade da cidade. Então, como garantir esse valor da mobilidade como um grande valor? Na estratégia 2, a questão da criação de um valor simbólico. Como é que a gente faz que esse rio hoje seja atraente? Esse não é o Antônico, é a nascente do Coranga, mas é um outro rio também, um outro córrego que estava em uma situação também de uma comunidade que foi a nascente desse córrego e que acaba criando essa possibilidade de desfrute desse contato com a água, que é o que a gente busca também para o Antônico. O rio natural tem esse regime, ou seja, quando tem as grandes chuvas, ele vai, se acomoda, se alarga nas suas áreas de várzea e ele consegue se acomodar e abarcar essas grandes chuvas. O rio urbano, com toda essa interneabilização, ele cria esse grande pique, porque ele não tem a várzea que consegue absorver toda essa quantidade de água. Quando a gente começou o projeto do Antônico, esse era o projeto hidráulico que existia, que é a forma que usualmente se trata essa questão, ou seja, se constrói um canal tão profundo quanto se possa abarcar essa quantidade de chuva que acontece a cada 10 e a cada 100 anos. Só que esse canal, além de afastar totalmente a água do contato que ligaram onde estão as pessoas, acaba criando uma grande barreira, um grande corte na paisagem. Então, ao invés de ser algo que integra ou que cria uma situação urbana, acaba sendo um bloqueio nessa paisagem. de ser algo. Então, isso era uma coisa que a gente não queria. Então, como fazer, como lidar com essa infraestrutura de outra maneira? Então, nessa sessão, a gente vê a passagem do Antônico e a decisão foi dividir esse fluxo de água que, quando vem as grandes chuvas, é um fluxo muito perigoso, que não dá para as pessoas terem contato com esse fluxo em dois canais. Então, a gente tem um canal superficial, que é onde, que é perene, que está todo o tempo com essa água que é controlada e tem um canal que é subterrâneo extravasor, que é o que funciona, para essa água que acontece com as chuvas a cada 100 anos. Então, esse está com o sistema do canal superior já cheio e ele começa a extravasar para o canal inferior. Então, é uma forma, uma estratégia junto com o engenheiro federal, a gente estudou e conversou sobre isso, é uma forma de tornar possível a existência desse córrego sem representar um perigo para essa região. E depois, uma estratégia a três, que é tornar legível e ativo o espaço livre e público. De novo, a gente volta à questão do campo de futebol, porque, ao mesmo tempo que é o lugar que todo mundo toma conta porque todo mundo reconhece como um valor, ele tem um desenho preciso, porque, se ele não for plano ou quase plano, como é que você joga futebol? Não dá. Ou, por outro lado, se ele não tiver uma geometria mais ou menos precisa, você também não consegue jogar futebol. Da mesma forma, essa é uma imagem do Antônio que hoje, que é o lugar indesejável, então todas as casas estão às costas para ir porque cheira mal, porque enche com a chuva, acaba levando o lixo e assim por diante. Quando a gente propõe essa questão da reurbanização, ele passa a ser o lugar, ao contrário do seu lugar indesejável, é o lugar que é desejável, porque é o lugar onde as pessoas vão circular, então, seja de bicicleta, seja a pé, ele é o lugar do descrute, porque você tem a vegetação, você tem o contato com a água e aí, imaginar esse desenho, primeiro, a oportunidade para que essas casas que hoje dão as costas para esse lugar, elas possam criar a possibilidade de uma nova frente. Então, a gente desenha um limite muito preciso, marcado por uma infraestrutura que é a infraestrutura de suporte para a iluminação pública, por exemplo, então, existe um limite desenhado, ele tem uma geometria que se reconhece como um desenho, e depois uma faixa de oportunidade de expansão, então, essas casas que dão as costas para o córrego passam a ter oportunidade de criar uma nova frente para esse lugar. então, tudo isso que eu descrevi nessa seção transversa, os dois canais que trabalham em conjunto, o limite dessa infraestrutura construída que é suposta para a instituição pública, a vegetação prevista para esse lugar, as faixas de expansão. Uma imagem dessa nova situação, e aí uma situação original, isso tudo, o levantamento de cada uma das casas é exatamente o que está aí representada, a gente está vendo uma das quadras, a passagem do córrego do Antônio, a faixa que foi acordada com os órgãos de preservação ambiental de ser não edificável, o que a gente teria que liberar, as remoções, o canal inferior, o canal superior com o seu limite muito preciso, as áreas de expansão e oportunidade que eu acabei de contar para vocês, e dependendo do tamanho dos lotes resultantes depois dessas promoções e depois do desenho preciso desse lugar, se poderia localizar oportunidades, seja para a construção de unidades comerciais, de unidades de habitação unifamiliares ou até de unidades de habitação coletiva. Então, a partir do momento que a gente lembra que eu contei, esse terreno é um terreno que vai se definindo no processo, a gente vai localizando essas oportunidades. E a praça, que foi aquele lugar da remoção maior, a construção da praça no cruzamento do eixo comercial, importante, mais importante do paraíso. E aí a imagem do projeto implantado com o corpo do Antônio. Então, de novo, é um exemplo, e isso é interessante também para imaginar quais são todos os braços, todos os meandros que a nossa profissão pode assumir. Então, ela é uma questão também de uma construção estratégica. Eu falei de todos os parceiros, mas o principal parceiro na verdade são as pessoas que estão aí. Então, essas são as pessoas que são que devem por princípio participar das decisões em todo esse processo. Mas é curioso imaginar qual é nosso papel como arquitetos nessa história. As pessoas muitas vezes sabem o que elas precisam e o que elas querem, mas a gente entra com uma contribuição que é uma contribuição muito importante que é como realizar isso numa certa topografia, com certa orientação solar, num sistema de infraestrutura, como resolver essa questão da infraestrutura. Então, a gente entra com esse conhecimento técnico, inclusive, para fazer, para conseguir realizar o que passa a ser um desejo, o desejo que passa a ser nosso, o desejo também. Então, aí um segundo projeto que também fala dessa questão do compartilhamento, dessas decisões, como no Correio do Antônico, é uma área que, essencialmente, é decisão de todos, é construção de um projeto, é a manutenção desse lugar, são lugares compartilhados. do Conjunto Jardim Olite, é um projeto que foi feito no MMDB, com a parceria do H+, que é um outro escritório mais jovem do que a gente, e é um conjunto de habitação crucial com 252 unidades. Essa é uma das unidades e o Artigas, pela nova Artigas, ele costumava dizer que a casa não termina na soleira da ponte. Apesar de a gente estar projetando 250 unidades de habitação, na verdade, a gente está desenhando um pedaço da cidade. E essa cidade é também o lugar das negociações de todo tipo. Então, essa área que está delimitada em azul, aquele pontinho vermelho, é a bacia do Rio Águas Espraiadas e o Pontinho Verde e o Jardim Edite. É esse conjunto. Aumentando um pouquinho, a bacia das águas espraiadas foi objeto de uma operação urbana. E eu não sei, acho que todos talvez saibam que seja essa operação urbana, mas é um conjunto de leis que se são elaboradas para um lugar específico. Então, por exemplo, tem a operação urbana Águas Espraiadas, que é um conjunto de leis que são feitos para esse lugar especificamente. Bom, esse lugar tinha sido, originalmente, existia um projeto de um sistema viário para a cidade, muito importante, que passava por aí. E aí, houve uma mudança nesse traçado e foi deixada uma série de áreas públicas, na sua maior parte, livres, ao longo do Rio das Águas Espraiadas. Então, quando a Operação Urbana foi feita, tinha 64 favelas instaladas ao longo desse rio. E, de novo, as decisões, isso aqui é a Emude comemorando a realização desse modelo. Então, canaliza o rio, lembra? Aquele córrego, aquele rio, aquele canal muito profundo, canaliza o rio, coloca um viário pesado nas duas mortes do rio, a água passa a não ser um objeto de uma possibilidade de desenho de discurso da cidade. Então, aqui eles estão comemorando o que era o rio antes, ocupado pelas favelas, e o que era o rio hoje, naquela época, quando se construiu essas avenidas e canalizou o rio. E aí, essas alterações urbanas, e aqui tem uma outra questão, por isso que a questão das negociações é um território de disputa, como diz a Mariana Fitt, no trabalho que ela fez de graduação sobre a favela do Jacinho Viz, que existia aí, se faz uma operação urbana e se vende direitos de construção. Então, as pessoas pagam pelo direito de construir. A gente está vendo a paisagem, muito verticalizada, um potencial construtivo muito alto, e esse dinheiro tem que ser revertido para esse limite dessa operação urbana. Só que a decisão do que fazer com esse dinheiro depende do que. Então, o que foi feito nas águas estraiadas, foi construída essa ponte estraiada, por exemplo, que é uma infraestrutura totalmente exagerada para essa condição, e aí a gente tinha esse tipo de manifestação, menos pontes e mais moradia para o povo, menos corrupção e mais moradia, porque, em vez de se construir uma infraestrutura daquele ponte, por que não se investe ou investe ao mesmo tempo na construção de moradia ao longo de todas as águas estraiadas? Então, de novo, é o lugar da negociação é o lugar para discutir. Então, essa é a favela do Jardim Edith que existia nesse lugar. A gente fez uma série de estudos, os terrenos que eram possíveis de serem ocupados, que eram antes ocupados pela favela, eles aumentaram e diminuíram porque também dependiam de uma negociação com toda essa vizinhança que existia por parte da infraestrutura porque também a vizinhança não queria habitação de interesse social naquele lugar. Então, é toda uma questão a cidade em contexto. E aí, a gente tinha essa paisagem para implantar essas unidades de habitação social e a gente ficou imaginando de que maneira a gente podia integrar essas unidades nessa paisagem e a primeira decisão foi transformar o terreno em algo que não fosse exclusivamente da habitação. Então, ocupar o terreno com equipamentos que servem não só a população que aí vai morar, mas que também serve uma população muito maior, de uma região muito maior. Então, com isso, a gente garantia que a preservação desse lugar da cidade se dá de novo, digamos, pelo poder público à medida que esses equipamentos são instalados aí no terreno. E a gente traz uma população, gente, de muitos outros lugares para frequentar esse lugar. Então, a gente tinha duas quadras, a quadra 1, a gente tem restaurante de escola, a unidade básica de saúde, que é um equipamento de saúde e a creche na quadra 2. Parece meio ridículo, né, falar do uso misto nesse contexto, como se fosse uma novidade, não é, a gente sabe, né, o uso misto tão conhecido na arquitetura, o centro de São Paulo, com todas as galerias comerciais, porém, existe uma questão aí, que é a questão das diversas secretarias, né, dentro de uma mesma prefeitura, então a gente tem a Secretaria da Habitação procurando terrenos para habitação, a Secretaria da Educação, procurando terrenos para construir escolas, por exemplo, e cada uma com seus orçamentos, e muitas vezes essa coordenação não existe, então o que acaba inviabilizando essa sobreposição de uso, né, então foi uma questão aqui que dependeu muito da Elisabeth França também, que era superintendente de habitação nesse momento da construção do jardim, e a gente, porque envolve uma decisão política, né, de querer fazer fazer essa sobreposição. Essa é uma imagem da creche com habitação, né, em cima, o conjunto dos edifícios, essa já é uma imagem do pátio da UDS, o conjunto dos edifícios habitacionais é constituído por três torres e duas lâminas, né, como a gente vê aqui nessa seção, então a gente tinha três torres de sete pavimentos e duas lâminas, uma na quadra 1, outra na quadra 2. Então existia essa oferta de diferentes tipologias, né, inclusive, uma com elevador e a outra tem uma pequena diferença no condomínio, de manutenção, de elevadores, o atendimento de diferentes famílias, né, que estavam aí, que eram as famílias que moravam, né, tradicionalmente, na favela do Jacinto. Essa é uma planta desse nível térreo dos equipamentos, outra estratégia, digamos assim, foi fazer com que o limite da construção fosse o limite entre o que é público e o que é privado, então a gente incorpora ao passeio da calçada aqueles recursos que são obrigatórios, recursos são salvos, por exemplo, o recurso lateral, que acabam sendo áreas que muitas vezes são de difícil manutenção, né, porque são áreas que são áreas remanescentes que não são propriamente utilizadas, né, então, e tem que ser mantidas. A gente põe tudo isso para fora e incorpora isso ao passeio público, então faz com que o passeio seja mais generoso e, ao mesmo tempo, caracteriza muito bem o endereço preciso de cada um dos edifícios. Então, aquele endereço para a entrada de uma das torres essa entrada de uma das torres. Depois, o nível que fica acima desses equipamentos, que é um nível de uso coletivo, agora exclusivo, né, da habitação, e é, de novo, um lugar de negociação, né, porque é um lugar compartilhado por todos, isso é um corte transversal passando pela quadra 1 e aí a gente vê esse nível na cobertura dos equipamentos e o andar tipo de todo esse conjunto, né, da quadra 1 e da quadra 2. Então, a gente vê aí as torres de 17 pavimentos, a lâmina, quadra 1 e quadra 2 e há uma ampliação da tipologia da lâmina, nesse caso, então a gente tem essa tipologia que a escada vai servindo a cada duas unidades, portanto, a gente não tem o corredor ao longo e com isso a gente consegue ter a dupla orientação da unidade, então tem dupla insolação, né, tem essa dupla orientação, a ventilação cruzada, as unidades, elas têm uma tipologia também que permite, né, a transformação ao longo do tempo, é possível se fechar um terceiro dormitório aqui ou um escritóriozinho sem prejuízo do espaço da sala, ao mesmo tempo é possível abrir toda a área do apartamento, né, da unidade que quiser, tirando todas as paredes porque o núcleo e o grau é o que está aqui concentrado. Então, isso estão agora falando, né, do que tem que estar garantido, digamos, nessa casa, eu estava falando da perspectiva urbana da implantação desse conjunto, agora falando da unidade. essa é o quarto pavimento, o quarto e o quinto pavimento é um conjunto de dupléticos porque daí a gente chega ao quarto pavimento com a escada e as próprias unidades têm esse segundo pavimento, que é um outro tipo de psicologia. E as torres que têm essa psicologia que têm a circulação, mas elas também têm garantido essa ventilação cruzada porque elas se abrem para essa circulação que é muito ventilada e aberta e tem uma coisa curiosa aqui de comentar que essa circulação é um espaço compartilhado por quatro unidades e ela é uma extensão da casa, então ela funciona compartilhada por essas quatro unidades como um lugar que a criança vai brincar e a mãe e o pai estão logo ali ou que a festa quando tem muitas pessoas saem para fora um Sesc travado de circulação ou que ela vire esse jardim compartilhado por essas quatro unidades. Então ela é uma certa extensão da casa, não é estritamente uma circulação. Uma foto uma foto noturna, isso é uma das telas espaciadas que aconteceu em 2014, passando e daí chegamos no Sesc 24 de maio, aquilo que a gente estava mostrando, tanto o Correio do Antônio quanto o Jacim Edith é na Zona Oeste de São Paulo e agora a gente vai para o Centro Histórico de São Paulo. O Sesc 24 de maio é um projeto do Paulo Mendes, da Rocha, com a nossa colaboração do MNDB e ele está no Centro Histórico, no Centro Novo de São Paulo, que é o Centro Histórico Novo de São Paulo. E esse lugar da cidade é um lugar muito importante porque apesar de São Paulo ter um crescimento grande e ter vários outros centros, o Centro Histórico segue sendo uma referência para a metrópole como um curso. Então ele é um lugar densamente ocupado com muitas atividades, seja de serviços, comércios, ou culturais, historicamente, tradicionalmente, culturais, de muita diversidade. Então isso que é o grande interesse. Ele é muito vivo do ponto de vista do uso das pessoas que se produz aí. A gente vê nessa imagem a Praça da República, o edifício de Copan, que são referências importantes. E aqui, desculpa, e aqui o SESC 24 de maio está a 100 metros da Praça da República, que eu estava mostrando naquela imagem, e por outro lado a 100 metros do Teatro Municipal de São Paulo e o Vale do Anhangabaú, que é uma daquelas primeiras imagens que eu mostrei lá no início da nossa congresso, ocupada por aquela passeata, por exemplo, do dia 7 de setembro. E aí, essa imagem, para quem conhece São Paulo, talvez já tenha reconhecido, é o famoso Niocã, que é esse desastre dessa via elevada que corta o centro histórico de São Paulo. Nos finais de semana, esse lugar é fechado para circular sobre automóveis, um desastre total na cidade, mas quando se fecha, as pessoas se apropriam desse lugar, traz mais diversas atividades. Então, é muito bonito pensar que se há, de novo, lembra? A arquitetura deve amparar a introduzibilidade da vida. Então, se se oferece uma oportunidade, as pessoas se apropriam desse lugar e imaginam as mais diferentes atividades. Esse croquis é um croquis do Paulo Ney, foi feito muito antes dele ser chamado para fazer o SESC, da gente fazer o projeto do SESC, e ele é um croquis de uma piscina para ser instalada na Praça da República. Eu acho muito bonito, eu acho que não é para dizer vamos fazer a piscina na Praça da República, mas é uma ideia de cidade, a cidade do desfrute. Então, você criar possibilidades para que esse desfrute aconteça. É uma piscina pública, esse volume tem 100%, está apoiado em dois contraportes laterais, e a estrutura cria essa grande sombra onde muitas coisas também podem se passar, uma feira, uma festa, então é a praia, a praia urbana, que é muito bonito como ideia de cidade, o que a gente pode fazer. E a piscina é muito importante no programa do SESC, vocês devem conhecer o SESC, essa entidade que a gente sabe aqui no Brasil, que é muito importante, exerce um papel fundamental, na cidade de São Paulo tem muita importância, o SESC Confei é uma referência da Lina Bobata, que todos vocês conheçam, e é muito bonito. A piscina tem um papel importante no SESC, e quando a gente começou a imaginar esse SESC no 4 de maio, a piscina está no sol, na cobertura, está no sol e com o vento. Vocês talvez tenham visto até uma entrevista muito bonita que o Paulo dá, e ele fala sobre o vento, sobre a importância de estar o sol e ao vento e sentir a piscina no meio dessa densidade ocupada que é o centro de São Paulo. E é uma piscina popular, ela não é como o mercado costuma vender essas piscinas, esses apartamentos de cobertura, que são pequenos tanques, vendem a uma fortuna, você tem o privilégio de morar na cobertura com uma pequenina piscina. Aqui não, aqui é uma piscina de 25 metros, a maior piscina que a gente conseguiu implantar nesse lugar e é uma piscina popular, o SESC. E aí, como realizar, porque o SESC 24 de maio é a ocupação do antigo edifício da Métula, a gente vê o teatro municipal nessa foto lá no fundo, como realizar essa piscina no topo de um edifício já existente. Esse edifício da Métula, ele não tinha nenhum interesse do ponto de vista arquecetônico, ele tem muito interesse do ponto de vista histórico, a existência da Métula. A Métula foi uma loja de departamentos muito importante em São Paulo, mas ele estava desocupado há muito tempo, esse edifício há algum tempo, a Métula já não estava mais aí, e ele é um edifício que, do ponto de vista arquecetônico, tem grande valor. Então, foi considerado, será que se demora, mas ao mesmo tempo, porque ele é um edifício de difícil de adaptação para um programa como é o do SESC, esporte, cultura, que demanda grandes espaços, pés-geritos mais altos, ele tem o pé-gerito muito apertado, então tudo isso foi considerado, mas ao mesmo tempo, ele é um edifício, ele é um patrimônio construído na cidade, então tem essa graça de imaginar que é a transformação desse patrimônio, como é que a gente não vai jogar tudo fora para fazer tudo de novo. Então, a decisão foi que a gente ia fazer sim a reforma desse edifício, ele tem esse vazio, tinha esse vazio central, que foi quando a gente viu a possibilidade de, através desse vazio central, a gente subir com uma estrutura completamente nova para se esforçar esse volume e essa carga da piscina na cobertura. Então, nesse desenho, tudo que está estudiado em séquia foi o lugar da demolição e a torre que se existente, que se envolvia mais uniformemente foi o que foi mantido. Então, aqui nessa sessão a gente vê, aqui no pontilhado, a gente vê essa cúpula que existia aí no meio, que era uma cúpula que se referia à loja e à sobreloja, e o resto do edifício era um edifício de apoio administrativo e um setor do bolo. Então, foi construída essa estrutura, esses quatro principais colunas, que se desenvolvem nesse vazio para segurar esse volume superior da piscina e, ao mesmo tempo, em alguns pavimentos, a gente constrói essa laje que contraventa, que vai criando contraventamento de toda essa estrutura aí no meio e vai completando o pavimento. Em outros pavimentos, a gente mantém esse pé vazio, portanto, a gente fica com esse pé direito do bico. Então, é como se imaginar um edifício dentro do uso. Aqui, na obra, a gente vê o último nível do edifício existente. Esse vazio foi muito estratégico também para a obra, que foi onde se instalou a grua, porque todo o terreno está ocupado por construção já, pelo edifício existente. A concretagem do tanque da piscina, muito visível o tanque e a realização dessa estrutura com o tanque. Aqui, a gente, além daquelas colunas que seguram a estrutura da piscina, três trevistas nos limites complementam essa estrutura e elas vão apoiar o que seria a estrutura do solário dessa piscina, desse tanque. Depois, isso vai aparecer melhor nos desenhos. Aqui, então, a gente tem o último nível do edifício existente e depois o volume novo da piscina. A distribuição do programa do SESC ao longo, agora organizado de forma vertical, ela partiu de um princípio muito simples que foi colocar cada programa em um andar. Então, cada andar é destinado a um programa. E a associação, o agrupamento de programas entre si. Então, por exemplo, restaurante, convivência e biblioteca são espaços ou programas que são interrelacionados, por exemplo. E aí, para a gente poder fazer uma circulação vertical que seja tão festiva quanto esse mesmo programa, a gente imaginou um sistema de rampas que percorre o edifício como um tudo. Então, é muito importante imaginar que as pessoas sintam muito à vontade de frequentar esse lugar, de se sentirem muito convidadas a frequentar esse lugar. Então, esse sistema de rampas é uma circulação que reproduz esse passeio da cidade que entra dentro do edifício e você vai achando os diversos endereços, achando bibliotecas, exposições e assim por diante. Então, a própria rampa é em si um lugar, é em si um programa. Lembra que eu estava contando sobre os programas que não têm nome? Então, a rampa cumpre um pouco esse papel, esse programa que não tem nome e que acaba tendo uma importância geral, uma escrita circulação. Esse desenho, tudo que está pintado de negro são as galerias dessa região do centro e o terreiro do SESC. Então, a gente cruza as quadras na diagonal, como se diz, e o terreno do SESC também reproduz essa situação. O SESC está na esquina da Dom José de Barros com a 24 de maio e existe uma passagem que interliga as duas ruas criando essa praça no SESC. A esquina era o lugar de entrada do edifício original, o edifício existente, e a gente não entra mais por aí, a gente faz aquela interligação entre as duas ruas, mas a gente abre uma grande janela onde originalmente era a entrada. Esse é o acesso pelo espaço de maio e o espaço interno dessa praça que a gente vê essa interligação entre as ruas. Nessa planta é a planta do terreno, então a gente vê essa situação, a circulação de elevadores e escadas de segurança, a tomada do sistema de rampas, e esse volume que demarca, ele marca a esquina e ao mesmo tempo ele configura essa praça interna do centro. Aqui tem uma história interessante que esse edifício aqui ao lado, quando a gente foi pela primeira vez visitar o edifício da Mesla, o Paulo Palmeiras viu que esse edifício estava à venda, o Danilo Mirana, que é o diretor-geral do SESC em São Paulo, ele estava junto nessa visita e o Paulo faz aquela imagem que é tão bonita, ele fala assim, você tem que comprar esse prédio ao lado porque é como se o edifício principal fosse o navio e o prédio ao lado vai funcionar como o barco tarefa, que se aproxima de uma casa para fazer manutenção ou até para abastecimento. E o SESC encontrou que, de fato, isso aqui virou um anexo onde estão a grande parte dos serviços, os banheiros, os depósitos, as máquinas, tanto na cobertura quanto embaixo. Então, isso é bonito também essa imagem do anexo na arquitetura, que você constrói e estabelece o seu vidinho. Então, você constrói essa relação. Os banheiros que ficam no anexo, no subsolo, que já era existente, a gente instala o teatro, tem uma ligação muito franca com a calçada, então o teatro está perto da calçada, uma escadaria que tem seis metros de largura e esse teatro é um certo teatro que convive com toda a interferência das fundações dos pilares existentes e dos novos também. E ele tem uma particularidade que é muito bonita, eu acho, que essa mesma corda de entrada circunda todo o vazio de palco e platona. Esse é o foie, que é um café. Depois, foi escavado três metros para a gente conseguir pé direito no palco e para fazer o desenvolvimento da plateia. Eu não estou mencionando os programas do edificio de serviço, mas são sempre nesse caso, por exemplo, no nível do palco são os camarins coletivos e religiosos. E aqui a gente pode ver essa situação daquela cota que circunda todo o palco e a plateia fazendo essa situação de camarote. Então, por exemplo, aqui, essa foto é um show da Martinalha, uma música super dançante, então as pessoas se levantam para ir dançar aí no camarão. e também é um recurso cênico possível. No primeiro pavimento, a administração, a administração está muito próxima à rua, instalada de forma que eles sejam visíveis, quem são os responsáveis pelo funcionamento de todo aquele complexo, então eles estão aí instalados, existe a situação da permanência do vazio, criando pé direito duplo e essa relação com a praça no século. O restaurante, que também está muito próximo à rua, porque o restaurante do século é um programa muito procurado, a vida é ótima por um preço maravilhoso, então a gente tem essa condição de um restaurante grande e tem também o que é bonito nessa região de São Paulo é que os edifícios são todos construídos no limite dos lotes, então a gente tem sempre essa grande proximidade entre os edifícios e aí o CES 24 de Maio vai criando essa janela para a cidade, então é tão bonito a galeria do Reg, que é o edifício justamente na frente aqui na 24 de Maio, ele está estritamente no mesmo nível do nível do restaurante aqui no 24 no século, então é muito bonito essas relações que se estabelecem. A convivência é muito o CESP tem esse programa da convivência, com toda a programação do CESP, esse lugar é o lugar mais livre de programação, ou seja, as pessoas que estão mais à vontade é como uma praça para fazerem se sentirem vontade, é uma praça que está em um certo nível em relação à cota da cidade. Ela está em um certo nível, não tem faixa de chile, então essa abertura é coberta, mas ao mesmo tempo é uma praça, a convivência tem essa ventilação natural e é um lugar de estar nessa cota da cidade. o edifício existente tinha uma série de interferências também, que inclusive quando a obra começou a gente desconhecia, por exemplo, essa vida invertida, então conforme é uma reforma, conforme essas coisas foram aparecendo, a gente foi tirando partido dela para, por exemplo, essa vida invertida virou o apoio dessas mesas que atravessam ainda a convivência, por exemplo. O nível da biblioteca, cada layout é um layout que tem a ver com o programa, então ele é um layout diferente a cada nível, e ao mesmo tempo também, com esses pés-direitos que são baixos, a gente vai acomodando tudo que é necessário do ponto de vista de casas de máquinas, as máquinas principais estão no anexo do serviço, mas aqui, por exemplo, a gente tem os fan coils do sistema de ar-condicionado da biblioteca ou depósitos que são diretamente relacionados com esse programa, então esses layouts vão acomodando também essas casas de máquinas necessárias nos andantes. Aí as imagens da biblioteca, de novo, essa interferência muito frequente desses pilares que estão a cada quatro metros e vinte, do edifício e cem, a gente acaba tirando partido disso para deixar de ser uma interferência e vir a suporte para as mesmas. É uma estratégia no sentido de fazer desaparecer e tornar algo utilizável essas interferências. As exposições, que é um andar totalmente livre, com um pé direito duplo no centro, porque o andar de cima preserva o vazio, e é um andar que a gente tirou toda e qualquer possibilidade de instalação, aquele que eu acabei de descrever, na verdade, nas exposições, vai estar no andar de cima para liberar o andar de baixo dessas interferências, então as casas de máquina são as oficinas de arte e esse vazio no andar de cima garante esse pé direito mais alto no centro do pavimento da disposição. Aqui a gente vai ter uma particularidade que depois eu vou mostrar melhor, mas a gente tem esses avanços, às vezes o edifício chega até o limite do lote vizinho, do seu lote, são os vizinhos, e às vezes não, então vai criando uma situação dessas terrapas, desses jardins elevados nessa condição. De novo, as mesas articuladas às terminas existentes de espaço das oficinas, a odontologia que é um programa do CES, foi uma aventura instalar todos esses consultórios dentários com todas essas interferências de coluna, e as instalações, essa imagem está aí para comentar que as instalações desse pé direito tão baixo são todas aparentes, e isso também é interessante, durante a obra a gente foi cada vez mais despojando o edifício, então, por exemplo, esses quadros de elétrica estavam todos atrás de umas portas de chá, e a gente foi cada vez mais retirando esse tipo de coisa e deixando realmente, definitivamente, as instalações completamente aparentes. Os esportes, que é outro pavimento, tem esse andar no centro desse pavimento bastante livre, com o pé direito duplo no centro, novamente, e as três salas junto da fachada da 24 de maio. O pavimento superior, então, tem o vazio central, ele debruça com o mezanino lá para o vazio no andar inferior, e são os vestiários que são das atividades esportivas, nesse caso. Então, essa imagem, esse aqui é o Paulo Casale, que aparece nessa foto, que é o diretor, o gerente dessa unidade da 24 de maio, o Tiago, aqui também, que é gerente junto com o Paulo nessa unidade. As atividades esportivas, essa área do pé direito duplo, e também esse miolo virou esse lugar sem interferência, e é o lugar mais livre de qualquer interferência. Esse corte, ele passa justamente por aquele lugar que eu mencionei, que às vezes o edifício chega até a divisa do lote e às vezes não. Então, vai criando essas situações desses terraços elevados, nessas posições. E aqui também, esse corte passa por a escadaria que liga o passeio, o nível da cidade com o foyer do teatro embaixo. então, esse lugar é um desses terraços que está na convidência, vai abrindo essas janelas de relação com a cidade, esse é um terraço que está no nível dos esportes, que tem muros escalados como atividade, e depois, olhando para cima, a gente vê parte do solário da piscina, então, esse vazio é um vazio que percorre o edifício como um todo, vai desde o foyer do teatro até o céu, até se ver o céu lá de baixo. A dança, que é esse próximo nível, é bonito pensar que esse lugar da cidade que tradicionalmente é muito ligado à música, à dança, à produção cultural, a gente dá ênfase nessa atividade que é a dança, que faz parte do conjunto de atividades multifuncionais, que o SESC chama, e a dança é importante. Então, a gente faz esse recurso, apoia lá nas quatro colunas um conjunto de espelhos e barras, e aí são várias atividades que o SESC faz relacionadas à dança. E aí a gente chega naquele último nível do edifício existente, que é muito notável, porque a gente não tem mais todas aquelas colunas da estrutura existente, a gente tem só o conjunto da estrutura nova, que são as quatro colunas que seguram o volume da piscina e essas cinco colunas periféricas que vão complementar aquele volume da piscina. Elas também passam completamente independente do edifício existente, então toda a estrutura e toda a carga nova está completamente independente do edifício existente. E a gente tem lá aquela estrutura que é do ponto de rampas e que, por sua vez, está contraventado tanto nesse volume de elevadores de escada quanto no edifício de perfis. Então, aí é um programa que a gente chama de Javim da Piscina, é um programa que complementa a piscina que vai estar logo acima. O Paulo até faz uma imagem muito bonita também porque ele dizia que é como Copacabão. Você está na praia, aí você atravessa a avenida e vai tomar um fruto do outro lado da rua. Então, esse Jardim da Piscina complementa esse programa da piscina. E aí tem uma coisa interessante também porque existe um espelho da água que circunda esse pavimento e a gente imaginou que ele talvez servisse como uma forma das pessoas não se aproximarem do limite do edifício. Mas também a gente imaginou que poderia ser apropriado. E as pessoas, de fato, desde o dia da inauguração entraram dentro do estelho da água que o CESC é uma entidade que sopa, então eles soparam e isso virou uma das atividades mais importantes da humanidade. As pessoas vão ao décimo primeiro pavimento, essa praça também elevada lá nessa porta tem a Chile com essa brincadeira de aço. Essa planta a gente vê muito bem a estrutura do CESC no lugar das quatro colunas, as treliças em aço que complementam essa estrutura na periferia e dessa lâmina d'água mais alto estrutural a gente instala aí os vestiários da piscina. Opa! O último trama de rampa que chega na piscina. Lembra que eu falei essas aberturas vão abrindo e vão recortando as vidas, essas paisagens e o nível da piscina. Essa piscina com 25% e o nível e essa foto eu tirei na obra e eu gosto muito dela porque eu acho que as pessoas vão procurando uma hora de almoço, de descanso e as pessoas vão procurando essas situações mais inusitadas de conforto. A gente foi também chamado para desenhar o mobiliário o processo muito fácil demais. Essa peça é uma peça que existia em muitos lugares da obra e ela é muito bonita porque é isso, é uma peça que está desenhada para resolver um problema. Então, ela tem a precisão daquilo que ela precisa ser, e usando o material disponível na obra, um tristé, ou seja, que é muito bom para esse chão tão irregular da obra, é o jeito mais instável de você colocar alguma coisa aí e, ao mesmo tempo, esse suporte que é um suporte para todo tipo de instalação, seja para você fazer a instalação hidráulica ou seja para fazer a instalação elétrica, vai ser muito suporte para a execução das instalações. Quando a gente começou a pensar nessa crise imobiliária, a gente achou, existe uma questão no SESC muito importante que é a questão da manutenção. O SESC 24 de maio, antes da pandemia, recebia em torno de 10 mil pessoas por dia, uma média de 10 mil pessoas por dia, ou seja, é muita gente, o mobiliário tem que ser constantemente limpo e mantido, então a gente escolhe o aço como esse material. Ao mesmo tempo, uma mão de obra que não é uma mão de obra da indústria moveleira, não tem a madeira possível, estofamento, uma taxinha, é uma mão de obra da construção civil, solda, reserva de obra, barra de renda macia, e aí os estudos então desse mobiliário. Aquela peça que a gente viu, que é o tripé, ela vira esse pé de mesa com um outro tipo de pega para pegar o campo, essa é uma maquetinha de tudo, a gente vai desenvolvendo esse mobiliário através dessas maquetes, depois o desenho técnico dessas peças, então a mesa triangular, a pega que muda para pegar esses campos, o protótipo muito importante, o ato tem uma eroticidade que é muito interessante, mas a primeira versão que a gente fez desse protótipo, a mesa tremia completamente, então a gente teve que corrigir geometrias e dimensões, então o protótipo é fundamental no caso do mobiliário e as formas de articulação dessas mesas triangulares, depois a cadeira, que foi outra peça desenhada, ela é uma cadeira que tinha que ser com braço sem, empilhável, então a gente estuda ela com braço, sem braço, o desenho técnico, ela tem uma geometria para acomodar essa questão do conforto e de novo o ato tem essa elasticidade, então ele segue com o peso o protótipo de novo, foi fundamental para a gente poder corrigir esse conforto, as cores também, uma vez que a gente está falando de ato, a gente tem uma gama inteira de cores possíveis para a pintura desse mobiliário, o sofá, que é uma peça totalmente doméstica, como é que você pensa um sofá para essa condição coletiva, então é um pé que vai receber diversos assentos, aí está desenhado o pé, ele tem um contraventamento central, a gente está centralizando com uma carga dinâmica, as pessoas que movimentam, no caso do sofá são quatro pessoas que movimentam, inclusive de forma diferente, com peso diferente, com tamanho diferente, e assim por diante, a maquetinha do sofá, a gente começou esse estudo fazendo três pontos de contraventamento, depois chegou a conclusão que só o ponto central era suficiente, a geometria dessa concha, a gente fala concha, desse acento, de novo, tira partido dessa elasticidade do arco, a geometria ajuda a gente a regular essa elasticidade desejada, então, foto da execução, o conjunto, depois os protótipos, e isso é um sistema, então, é bonito pensar também que essa concha pode ser invertida, então, a gente cria essa situação da conversadeira, da namoradeira, e ao mesmo tempo, faz com que essa peça passe a não ter frente e fundo, então, ela não está contra uma parede que não é o fundo, ela é uma peça que está solta no espaço, porque agora ela tem duas frentes ou dois fundos que eu preferir, então, ela tem essa situação da namoradeira, da conversadeira, tem as peças que são acessórios, a mesa é um acessório, então, você tira um acento e acrescenta a peça da mesa, como a gente vê aí, a composição de cores pode variar, você pode fazer, mudar as cores e você muda o móvel, e para a manutenção, você, se você compromete uma das conchas, por qualquer motivo, você tira só essa peça para a manutenção sem comprometimento de conjunto, a poltrona é a mesma concha de acento com o outro pé individual agora, quando a gente pega essa mesma concha e reclina, ou seja, muda a geometria do pé, a gente tem uma outra cadeira com outra situação, agora muito mais inclinada, e baixa, e aí por último, só rapidamente, o Pavilhão do Brasil na Expo Dubai, um concurso que a gente fez junto com o Martim Benaziz, NNBB, o Martim Benaziz e o João Paulo Oveia, e vai inaugurar agora em outubro, essa feira, essa ex-feira mundial, que vai ser em Dubai, vai inaugurar em outubro, a gente ganhou esse concurso em 2018, logo depois o Bolsonaro assume, esse gasto complexo, mas a gente já, no concurso, tinha imaginado que a gente gostaria de tratar sobre essa questão das águas e da mata, e das águas, não as praias, não a costa, como o Brasil é tão conhecido por isso, mas essas águas que são as águas internas, ao país. Então, são as águas do rio, essa paisagem ribeirinha, essas comunidades que vivem junto, a mata, esse desastre completo dessas queimadas, todas, do que a gente vem assistindo, do que vem acontecendo, do que a gente tem que resistir, de combater, e lutar contra. Então, o pavilhão partiu desse princípio e dessa narrativa. A gente imagina uma estrutura metálica, que é essa preguiça que a gente tem nessa imagem, uma estrutura tente de um tecido que envolve, que está suportado por essa preguiça, depois, para o programa, propriamente, mais difícil, está organizado em um pequeno edifício interno, e inunda todo o chão nessa grande traça de água. Então, essa é a imagem do pavilhão, isso vira esse envólucro desse tecido, que protege, que dá sombra de novo, e que também é suporte para uma projeção de todos os lados. Então, essas imagens que seria essa vida da mata, dos rios, elas seriam projetadas, serão projetadas em todo esse espaço, criando essa sensação, inclusive, no chão, o próprio chão, por ser inundado, nessa lâmina d'água, é um chão reflexivo, e é um reflexivo, só que agora que se muda com o movimentar das pessoas. Então, essa é uma planta desse nível, terreno todo inundado, limite, dessa estrutura metálica, dessa sombra, que ao mesmo tempo é suporte para a projeção. uma sessão que existe esse grande vertedor central aqui, que cria essa geometria para a cobertura. São só fotos da obra, mas vai ser inaugurada agora no começo de outubro, no finalzinho da obra. Muito obrigada pela atenção. Tchau.